No segundo jogo de domingo, dia 2 de abril, na categoria livre, Gatela enfrentou a Coab, o jogo muito bem disputado, onde o único gol da partida ocorreu no primeiro tempo, aos 5 minutos e 54 segundos, quando o atleta Everton Pereira marca para a equipe Coab. Várias chances foram criadas ao decorrer da partida, mas sem sucesso. Final de jogo, Coab 1, Gatela 0. Fizemos um bom jogo hoje, hoje o Gurizada entrou, jogou o que eles sabem fazer, pegamos uma equipe bem qualificada, acho que para nós, por mais que a gente perdeu outros jogos, foi a equipe mais difícil, e por incrível que a gente jogou tão bem que saímos com a vitória, agora vamos ver o que vai acontecer para ver se a gente consegue classificar. Está difícil explicar, porque a gente não joga assim, a gente sempre tem um desempenho melhor, mas tem coisas que não dá para explicar, pé no chão, repensável, o que precisa melhorar. Eu acho que uma semana, duas semanas, já tem outro, a gente tem que estar de cabeça erguida, o negócio é nunca desistir, infelizmente esse campeonato não sei o que aconteceu, porque a gente foi mal, os gols não saíram para nós, mas é de futebol assim mesmo, agora é descansável, que precisa melhorar e no próximo a gente voltar mais forte. Obrigado.